Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos de volta aqui com a nossa aula de lançamento do curso de francês básico com a professora Cristiane Alencar, que é mestre em francês. Nossa, é muita cultura, é muito legal. A rede pedagógica está numa cruzada para democratizar o acesso a outras línguas, a línguas adicionais, como diz a professora Cristiane Alencar. Então, a educação bilingue já é uma realidade no Brasil e está se impondo. E você não pode ficar de fora. E não tem mais aquela desculpa. Ah, francês é muito caro, eu não consigo pagar. Olha, você pode fazer aqui na rede pedagógica um curso muito barato ou então fazer aulas gratuitas. Ninguém tem mais desculpa, tá? Para não saber. Então, é bem bacana. Olha só, nós estamos recomendando o curso de francês básico com a professora Cristiane Alencar, que já fez toque-toque na porta. Eu disse, quem é? Ela falou, Cristiane. Falei, pode entrar. Ela já está entrando aqui para finalizar essa aula sensacional. Pessoal, quem não conseguiu acessar a aula na plataforma, pode acessar depois. E não vai ser só uma aula grátis, não. Serão três aulas gratuitas desse curso de francês básico, tá? Então, vamos democratizar a educação bilingue. Você pode estudar aqui com a professora Cristiane Alencar, francês básico. São módulos semestrais de 60 horas. Gente, olha, é um curso muito bacana porque o curso utiliza livro, tá? Para você fazer atividades. O curso tem avaliações, né? Avaliações constantes. O curso tem também lives, tem muita interação. Você vai adorar esse curso de francês básico da rede pedagógica. E a professora Cristiane, mestre, ela estudou, pesquisou exatamente o ensino de línguas do francês em plataformas digitais. Então, ela é super especializada em cursos à distância, né? Então, você sabe que o curso da rede pedagógica não é um simples curso EAD. É um curso, né? Que tem sim, né? Tem lá conteúdos na plataforma, mas tem também conteúdos, né? Tem conteúdos ao vivo, conteúdos interativos no Instagram, por exemplo, né? E vamos também colocar até conteúdos no Facebook da rede pedagógica, que tem 1 milhão 740 mil seguidores. Olha só, estamos aqui já com a professora Cristiane Alencar Bonsoir, de novo. Bonsoir, ui! Gostaram da aula, pessoal? Quem conseguiu assistir? E aí, vamos lá. Quem assistiu a aula poderia dar aqui um feedback para a professora Cristiane. Eu adorei, gente. Eu gosto muito da ênfase que a professora Cristiane dá nas aulas dela. Ela é muito criteriosa, ela é muito cuidadosa. Ela tem uma estratégia realmente muito diferenciada, porque ela ensina com autoridade. Quem não conseguiu assistir, depois pode assistir na plataforma, vai estar disponível lá a aula. É só acessar o curso de francês básico em www.rpad.com.br. Ou então você vai em idiomas.ead.com.br. Você sabia que a rede pedagógica tem essa plataforma de cursos de idiomas, que se chama idiomas.ead.com? É só você ir em www.idiomas.ead.com.br. E lá você vai encontrar esse curso maravilhoso da professora Cristiane Alencar. Olha só, nós temos aqui a Mousy Mijóias, né? Não sei se é assim que se fala o nome dela. Ela disse que não conseguiu. Deguste também não conseguiu, né? Olha só, tem uma pergunta aqui da Mônica por amor. Olha só, eu acho que ela está querendo traduzir o nickname dela. Mônica por amor. Como se fala amor em francês, professora Cristiane? O amor é bem próximo com a nossa língua. É l'amour. L'amour. Tá vendo, gente? L'amour. Tá vendo? Muito legal. L'amour. Não é isso, professora? Isso. L'amour. É uma língua muito romântica, né? Que as pessoas consideram a língua muito romântica também. O francês. Olha só, professora Cristiane. Olha, a Cristina disse assim, olha, excelente professora. Realmente, a Cristiane Lencar é excelente. Vocês vão adorar esses cursos. Olha só. Se você não tem condições de comprar o curso agora, faça essas três aulas gratuitas. Depois você pode pagar o curso. Eu já recomendo que você pague e já adquira o módulo semestral para você participar da promoção e ganhar. Olha só. Essa camisa da Rede Pedagógica. Olha lá, ó. Garota propaganda aqui, ó. Esse manto sagrado aqui, ó. Da Rede Pedagógica, tá? E atrás tá embordado bem grande aqui, ó. Faço parte da rede. A Eliane Luzia disse o seguinte, professora Cristiane. Acho difícil. Qual que é a sua resposta pra ela? Você achou difícil a primeira aula? Ou você tem uma experiência que você já considera, assim, o francês difícil? Pela pergunta dela, ela acha, no geral, né? Ela não tá falando da sua aula, mas ela acha que o francês é uma língua difícil. É. Eu ouço muito isso. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, eu acho mais difícil línguas mais distantes do português, do que línguas mais próximas, né? A primeira impressão é essa mesmo. Porque, por exemplo, o inglês, a gente, querendo ou não, tem mais contato com música, com seriados, né? A gente até incorpora palavras no nosso vocabulário do inglês. A dica que eu dou pro francês se tornar algo mais fácil pra vocês é À medida que vocês vão estudando a língua, fazendo as aulas, aproveitem pra ter um material complementar. Hoje em dia com a internet é tudo mais fácil, né? Escutem música em francês, leiam livros em francês, vejam séries, vejam filmes, coloca lá em francês, pode pôr com a legenda em português no primeiro momento, depois coloca em francês e coloca a legenda em francês, né? Áudio em francês, áudio em francês. Eu tive uma aluna que ela também achava super difícil, o sonho dela era aprender francês. A gente começou as aulas, as primeiras aulas, e ela falou assim, quando eu ligava a televisão, por exemplo, na TV Sank, não entendia nada. Depois das aulas que eu comecei a entender os sons e tudo mais, hoje eu consigo pegar algumas coisas. Então ela ficou super feliz. Então a dica que eu dou é essa, se você acha difícil, tenta criar um ambiente de imersão desta língua, que hoje é muito fácil e gratuito, isso você consegue fazer pela internet, e você vai começar a associar essa aula, que às vezes pode ser uma aula teórica, com a prática, né? A prática é muito importante. Ah, isso aí, gente. Ali eu lembro quando eu fiz vestibular, olha só, eu sou na época do vestibular, né? Hoje é nem, na minha época, não tinha isso. E havia a opção de você fazer inglês ou francês. Adivinha qual que era a principal opção dos alunos, hein, professora Cristiane? Francês. Exatamente, era muito mais fácil. Muito mais fácil. Você, com um ano de curso de francês, você fala muita coisa, dá pra entender. Gente, é muito próximo, né? O sentido das palavras, a forma de escrever das palavras, é muito próximo do português, não é, professora? Sim, você ler em francês é muito mais fácil de você compreender do que falar. O falar é um exercício, é um treino. Por exemplo, em francês, no português nós temos dois E's, né? Falando aqui das vogais, nós temos o E e o E. Beleza. Em francês, nós temos quatro E's. E nós somos privilegiados, porque o português é uma língua que tem um alfabeto pomético muito completo. Então, por exemplo, pra um falante de espanhol diferenciar chá e já é complicado, porque eles têm o... Você fala pra ele assim, fala já, ele fala chá. Porque ele não tem isso no alfabeto fonético dele. Então, isso facilita, a gente já tá na vantagem por isso. E o do francês? Esses quatro E's. Nós já temos dois, né? No francês, a gente vai ter o ã, que é o que eu falo que é com o ovinho na boca. Finge que botou o ovo na boca e fala. ã, que é com biquinho. Nós temos o E, que a gente tem em português. ã. Então, o que for da nossa língua, a gente vai se aproveitando pra isso. Aí tem o famoso biquinho, né? O famoso biquinho do francês. O ã. É um som que a gente não tem. Mas, no francês escrito, quando você lê... Ó, prova viva disso. Uma vez eu dei um texto pra minha mãe ler em francês, eu fiquei chocada. Ela leu, traduziu um monte de coisa. Eu, o que que é isso? Eu fiquei assim, besta. Eu precisava nem da minha ajuda. E pra pronunciar, é treino. Como qualquer outra língua. Nós somos capazes. O nosso aparelho fonador nada mais é do que o nosso aparelho respiratório e digestivo. O fonador, ele não existe. Ele foi criado, né? Na verdade. Que é a mistura dos dois. Então, a gente treina. Por isso, eu gosto muito de fonet e fonologia, né? Porque a gente vai treinando os sons. Associar esse som à escrita. E pronto. Quando você associa o som à escrita. E isso é parecido com o alemão. Tô lendo aqui. Sons parecidos com o alemão. Exatamente. O ã. Isso se deve, historicamente, né? Às relações que o francês teve com povos bárbaros, né? Enfim, por exemplo. O francês tem uma coisa muito curiosa que fugiu das línguas latinas. O plural do francês se faz com S. Que é o latino, igual português. Né? Nós fazemos plural com S. E tem o plural com X. A maior prova viva disso é asterix e obelix. Que eu acho que é a maior... É... Como é que eu posso dizer, assim? Brincadeira que fala sobre essa terminação em terminaison. Essa desinência em português. Em X, né? Que é muito legal. Asterix, obelix. E a gente tem esse plural com X. E você pode ver que na Golila, onde eles moravam, eles eram mais bárbaros. Eles não aceitavam a invasão romana. Então, acho que isso ilustra bem a questão do plural romano, latino, S. E o plural dos nativos, né? Que eles eram os nativos da Terra. E mais... Quanto mais a gente estuda, a gente mais vê que tem semelhança. E as diferenças... Não tem tanto falso cognato quanto o espanhol, por exemplo, né? Eu acho que o espanhol é mais complicado nesse sentido de estudar. O francês tem bem menos falso cognato, assim. Em relação ao português. Ah, beleza. Bem legal. Então, olha só. O francês não é um bicho papão. É que a nossa professora, né? Juliana Mello. A professora de alemão. Olha, o alemão hoje é mais difícil. Mas ele fica fácil quando você aprende com a professora Juliana Mello aqui da rede pedagógica, né? Mas o francês realmente é a língua mais simples, tá? É mais fácil de aprender. E quando você tem uma super professora, como a professora Cristiane Alencar, fica mamão com açúcar. Professora da sua aula, que tópicos você gostaria de destacar aqui nesta live? Olha, inicialmente pra gente, o que é importante ali foi conhecer as estruturas de maneira geral. E eu não sei se eles chegaram a ver o alfabeto. Você viu, Edivaldo, o alfabeto? Sim. Ótimo. Por quê? É importante, nesse primeiro momento, a gente aprender a se apresentar e entender justamente os sons. Porque quando você internaliza, por exemplo, que o U é um U, quando você for ler, o grande mistério é associar a escrita à fala, né? A fala à escrita. Você viu um U, automaticamente, com o tempo, você vai falar um U. Salut. Tu tapele com mão. Porque, normalmente, qual que é o erro que a gente comete de iniciante? É querer falar salut. Viu um U, falou. Salut. E não. Salut, não. É salut. Tu tapele com mão. Então, assim, são essas questões básicas. Também eu fiz um exercício lá que já dava pra pegar alguns nomes de países, né? Anglais, francês, algumas línguas, né? Associar as línguas aos sons lá do telefone, né? É um exercício muito bacana. Mas é basicamente isso. Isso é mais uma apresentação do francês pra vocês. Não quis já fazer muito exercício de gramática, de cara. Não. Quis que vocês compreendessem a língua, os sons, a questão da fonética, de como pronunciar algumas coisas. Já vocês perceberam que eu tentei muito... Eu falava pra vocês repetirem. Isso é um ótimo exercício inicial. Vocês vão ver que da metade do curso pra frente, eu nem falo tanto mais português. Já passo os comandos em francês e a gente já faz. Porque isso a gente, nas primeiras aulas, a gente já vai ter feito, né? Vou ter passado pra vocês. Feito associações. Por exemplo, associer. Associe, né? Lembra de associar. Não tá tão distante. Associei de associar, né? Então, se a gente fizer um esforço assim, dá pra gente ver, que nem o Edivaldo falou, quando a gente lê, fica até mais fácil. Quando a gente pronuncia, é mais difícil, não é nem difícil. Eu gosto de usar a palavra é diferente. O diferente a gente acha que é difícil, mas não é. Quando ele se torna mais natural, ele deixa de ser difícil, né? Então, é treino. Verdade. Aí eu sempre tento quebrar esse tabu. Meus alunos, é difícil, é difícil, é difícil. Aí eu sempre falo pra eles, na minha aula, a gente não usa o termo é difícil. Nós usamos é diferente. Diferente não é difícil. Diferente é diferente. Pois é, olha só. A Maria Gama disse que estudou francês, né? Como língua adicional aí no sexto ano do Fundamental. Ela disse que amava a aula, porque realmente o francês é muito legal. Professora Cristiane, vamos fazer aqui uma praticazinha desses conteúdos elementais da primeira aula? Vamos fazer aqui uma conversação elementar, para as pessoas verem como é legal o francês? Tá bom, eu vou te perguntar se você tenta responder, tá, Edivaldo? As perguntas que eu fiz aí. Combinado, professora. Bomsoir. Bomsoir. Como você se chama? Eu me chamo Edivaldo Fernandes da Silva. Muito bem. Você pode chamar seu nome? Como se chama Edivaldo? E, D, V, A, L, D, O. Trê facilha. Só faria uma correção aí, Edivaldo. E se E, você pode fazer ele mais fechadinho. Ê. Ê. Viu, gente? Ê. Ê. Tá vendo? É um nome muito fácil. Você tem que pegar o nome de alguém difícil. Que tem um Y, um Z, um H. Trê bilho. Você fala que língue, Edivaldo? Eu falo... Eu falo um pouco de francês, um pouco de inglês, um pouco de alemã. Um pouco de alemã. Trê bilho. Onde você habitou? Eu habito em Brasília. Trê bilho. Você é marido ou você é celibataire? Je suis marie. Mas eu tô sem aliança aqui, mas eu sou casado. Gente, minha aliança tá bem apertada, sabe? Eu tenho que tirar. Mas eu sou marie. Quem não sabe aí, eu sou casado, né? A tradução disso. Muito bem. Celibataire vem de celibato. Em português, celibataire é o solteiro. Por exemplo, casa. Aí você vê algumas coisas bem semelhantes. Em francês ficou maison. Maison é a mansão. Então, entendeu? Nós temos a palavra chê. Chê significa casa. Mas chê perdeu o seu significado da classe gramatical que ele pertencia. Que ele era um substantivo. E ele se tornou uma preposição. Olha que louco. Então, quando eu falo, je vais chê tuar. Eu vou na tua casa. Virou a preposição na. Eu leio Machado de Assis. Na obra de Machado de Assis. Chê, Machado de Assis. Na obra de... Então, isso é muito bacana também. Essas mudanças da língua, né? Chê, arcaicamente, era casa. E hoje ficou a palavra maison. Outra coisa. Por exemplo, viatura. A gente tem a viatura de polícia. O carro em francês é voiture. Viatura. Então, por isso que eu falei. Quanto mais a gente também souber a língua portuguesa. O nosso vocabulário. Mais coisas a gente vai achar em comum com o francês. Legal, né? Eu gosto muito dessa expressão idiomática. Vou te fazer uma pergunta pra você utilizar. Pode ser, professora Cristiane? Pode. Vamos ver. Vous êtes toi? Vous êtes quoi? Vous êtes tu? Ah, où je suis? O vous êtes? O vous êtes? O vous êtes? O vous êtes où? Je suis a Rio. A Rio. Mais? Mais? O... Exactement, est vous? Je suis a Araruama. A francesado seria Araruama. Sétineville, région des lacs. A região dos lagos. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A região dos lagos. Araruama. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, est-ce que vous êtes à l'école? Si, je suis à l'école. Non, je suis chez moi. Je suis chez... Che moi é o que eu queria, né? Que você falasse bem legal. O que é chez moi, professora? Che moi. Então, o que eu tava explicando. Che é uma... Virou uma preposição. Eu estou em casa. Em francês, eu posso dizer... Je suis à ma maison. Correto. Ou eu posso dizer... Je suis chez moi. Que é o mais usual. Eu estou na minha casa. Esse chez significa na. Na minha. Tem outros significados também. Que nem eu dei o exemplo do Machado de Assis. Na obra de Machado de Assis. Che, Machado de Assis. Você pode usar também pra... Nomes de empresas. Che, Renault. Che, Peugeot. Je travaille chez Renault. Eu posso dizer. Eu trabalho na empresa Renault, por exemplo. Tá? Essas... Muito bom. Olha que elegante, pessoal. Je suis chez moi, né? Je suis chez moi. Como é que soletra isso, hein, professora Cristiane? Já que você, né? Falou em soletrar. Como é que soletra isso? Vocês aprenderam o alfabeto, né? Che, moi. Ça s'écrit. C-H-E-Z. Moi. M-O-I. Sorrindo. I. Bem bacana. Vamos traduzir aqui. Porque eu acho que tem muita gente que não assistiu a aula ainda. E não vai entender, né? Você pode, então, falar... Soletrar em português, professora? O chez moi? Em português. C-H-E-Z. Moi. E-O-I. Eu escrevi aí, ó. Se escreve chez moi. Mas, pelo amor de Deus, não fala chez moi, não. Che moi. Tá? Por exemplo, esse som o A, muito curioso, né? Bem legal. Eu coloquei nos comentários aí pro pessoal ver, né? Bem legal mesmo. E o som do H, né? Que é bem bacana também, né, professora? Como é que é o som do H mesmo? O H, ele pode ser mudo ou arcaicamente ele era aspirado. Mas, a letra H se fala ache. Isso. Che moi. Che moi. Ache. E achete significa o quê, professora? Tem alguma coisa a ver com a letra H? Achete? Achete é o verbo. Achete. E também tem a... A edificadora que se chama achete, mas se escreve de jeito diferente. Mas, a mesma pronúncia é do verbo achete. Achete. Ah, legal, né? Achete é o quê, professora? Achete é comprar. Comprar, olha. É isso, gente. Olha, achete é comprar, né? Muito legal comprar. E, veja, na França tem muitas lojas. Trèschique, né? Trèschique. E no entanto, Edivaldo, je ne sais pas si RK parlait avec toi? Ya, ya, ya. Ya, ya se é alemão. O i, né? O i, tô misturando aqui. Vi aqui a professora Juliana Mello e eu tô aqui falando ya, gente. Olha que legal, olha. Em alemão ya, em inglês yes. Os americanos falam ya, ya. É quase igual ao alemão mesmo. E em francês o i, né? Então já estamos chegando ao final, não é, professora Cristiane? Sim. Professora Juliana, eu já tentei estudar alemão, viu? Mas eu vou aprender com você agora, alemão. O que me ajudou no alemão foi o latim. E o francês, mais ou menos. Porque a sílaba tônica do alemão é diferente do francês. Mas o latim ajudou, viu? E o inglês pro vocabulário. Mas, gente, é isso. Eu agradeço aqui a participação de vocês. Vi aqui que tem 60 pessoas nos assistindo. Muito legal, 61 nesse momento. Aguardo, assistam a aula gratuita que tá lá na plataforma pra vocês. Se inscrevam no nosso curso pra gente poder estreitar essa nossa amizade aí, tá bom? Porque uma coisa muito bacana do A Distância é o jeitinho presencial, que é o nosso logo, assim, digamos, né? É com o jeitinho presencial. Vocês vão se sentir muito próximos. Vocês não vão se sentir distantes. Porque a nossa plataforma oferece isso. E também essa questão que a gente vai trabalhar com o Facebook, com o Instagram. Sempre se comunicando pra que a gente fique em contato, né? Ah, legal, pessoal. Entre uma foto e outra postada no Instagram, vai lá fazer o exercício de francês, né? Isso mesmo. Isso mesmo, a Roseli disse. Olha, que pena que já tá terminando. E disse depois, façam sempre. Gente, vai ter um montão de live aqui com essa professora maravilhosa, que é a Cristina Lencar. Vai ter um montão de live. Então, se habituem, né? Sim. Se habituem em ter aqui esses banhos de cultura em francês. E façam o curso pra vocês terem acesso a todos os conteúdos. E ao final de cada módulo semestral, você vai ter um certificado de 60 horas. Cetré chique. Não é, professora? Sim. Só pra concluir, Edvaldo, você tinha falado que aqui no Brasil também, a gente, quando é uma coisa assim mais sofisticada, a gente gosta de colocar o nome francês. Isso é muito verdade, né? Eu acho que é um resquício histórico dessa língua de prestígio. De uma língua que até os alemães queriam falar, francês, né? Então, acho que isso ainda perpassa pelos nossos tempos, né? Perpassa. O pessoal que já leu, que vai ler Machado de Assis, vai ver que tem um monte de expressões lá em francês. Por quê? Porque o francês, naquela época, era a língua mais importante do mundo, né? Então, tem muitas referências em francês na obra de Machado de Assis. Ele que falava francês, né? Aquela mente dele tão aberta. É porque ele falava francês, falava inglês, uma pessoa que adorava línguas. Então, é o que disse a professora Cristiane. Quanto mais línguas você aprende, né? Mais poderoso fica o seu cérebro. Então, professora, eu quero te agradecer, né? E vamos já marcar outras lives com você. Quero aqui convidar todo mundo que está assistindo agora a live, ou que vai assistir depois, aqui no Instagram, no YouTube da Rede Pedagógica, que é youtube.com, barra C de canal, barra Rede Pedagógica, ou no Facebook da Rede Pedagógica, que é facebook.com, barra Rede Pedagógica. Todo mundo pode acessar o curso francês básico e fazer três aulas grátis, totalmente grátis. Ou, então, adquirir o curso, tá? Pagando seis parcelas, deixa eu colocar aqui, seis parcelas de 50 reais. E ganhar o quê? E camisa da Rede Pedagógica, igual a minha e igual a da professora Cristiane Alencar. Gente, vai ser bem bacana ter vocês com a gente. É um curso realmente subsidiado, muito baratinho e que vai valer muito a pena. Então, você pode se inscrever no curso, fazer as aulas gratuitas, tá? E se matricular para seguir com a gente até o final. Vai fazer uma grande diferença no seu currículo e na sua prática. É para você que é professora, que é professor, para você que é estudante, para você, como disse a Cristiane, eu achei importantíssimo, você que está na terceira idade, né? Você pode começar agora a fazer um montão de coisa bacana e por que não começar com o francês? O francês não é só para a elite, não. Hoje, o francês é para todo mundo. É para você, é para o seu filho, é para o seu aluno, é para todo mundo. E é bem bacana. Muito obrigado, então, professora Cristiane. Vamos aguardar a sua próxima live aqui na Rede Pedagógica. E vamos fazer o seu curso. Estou fazendo e estou encantado com as suas aulas. Você realmente é muito competente. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Edivaldo, qualquer hora a gente pode marcar uma live também para falar sobre Machado de Assis. Minha monografia de conclusão do curso de português, que eu também sou professora de português, foi sobre o conto Espelho de Machado de Assis. Isso que você falou sobre ele escrever francês, muito legal. Você lê Machado de Assis, lê as frases que ele coloca em francês e entender. Aí você fala, cara, que chique, que legal. Eu estou lendo português, o cara mandou um francês, eu estou entendendo. Olha, muito bacana. Então, de repente, a gente pode combinar uma live sobre Machado de Assis para as pessoas se apaixonarem por esse autor maravilhoso que é nosso, é brasileiro, é nosso, né? Olha, então, vou te fazer um desafio, viu, professora? Você vai indicar um livro para a gente depois, pode ser amanhã, depois, quando você achar melhor, você indica o livro. Nós vamos vir aqui, né, falar desse livro. Todos nós vamos ler esse livro. E depois de um tempo que você vai marcar, nós vamos vir aqui comentar esse livro e falar do francês que é aplicado nesse livro. O que você acha? Acho uma boa ideia. A gente pode, não sei se todo mundo vai ter a oportunidade de ler o livro todo, mas, de repente, a gente pega uns trechos, né, de alguns capítulos, o capítulo que aparece o francês, por exemplo, e explora aquela leitura lá. Muito chique, gente, ó. E quando você... Agora que vocês vão fazer o curso de francês, muito chique ler em francês, viu? Você pega assim, ó, o clássico da literatura, Madame Bovary, ler em francês, você fala, cara, que legal, tô lendo em francês. Entendeu? Então, assim, é muito legal. Vocês já tentaram ler? Fica aí no ar pra gente responder aí depois. Vocês já tentaram ler na língua original, no idioma original? É muito legal. É muito legal, é muito gratificante. Mas, realmente, eu preciso ir. Foi um prazer estar aqui. Passou rápido, né? Dizem que o que é bom dura pouco, né? Então, foi bom demais estar aqui. Mas, preciso realmente ir. Então, tá joia. A gente vai encerrando, então, essa live. Muito obrigado, professora. Vou ficar aqui pra dar alguns recadinhos aqui pro pessoal que está na live. E aguardamos, então, a sua próxima live do curso de francês básico e também a indicação do texto de Machado de Assis pra fazermos uma sala de leitura aqui na rede pedagógica. Vai ser bem bacana. Tudo bem? Tudo bem. E aguardo vocês no curso regular, tá bem? Quero ver os rostinhos de vocês lá no curso. E é isso, pessoal. A gente mantém o contato. Podem me procurar lá na plataforma, tá bem? No Instagram também, do francês, aqui da rede pedagógica. Me adicionem lá. Então, combinado, professora. Au revoir. O livro eu vou pensar, vou pegar a página, porque já diz o livro, já tem gente animada aí pro grupo de leitura. E eu trago pra vocês, tá? Eu vou combinar com o Edvaldo e a gente traz na próxima live, tá bom? Então tá. Bonne nuit. Bonne nuit, professora. Bonne nuit. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Tchau. 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 Até mais. Até mais. Pessoal, então, viram aí. Foi bem legal, né? Essa primeira aula do curso de francês. Quem não assistiu a videoaula, pode acessar www.rpad.com.br, francês básico, se inscrever e assistir a videoaula gratuitamente. São três videoaulas gratuitas que você pode fazer deste curso fantastique de francês. Estamos democratizando aqui no ensino de línguas na rede pedagógica pra você praticar dentro do projeto da sua escola a educação bilingue, que é uma realidade, gente. Isso é o presente. Isso é o futuro. Educação bilingue e com francês. É chique demais. Você pode se inscrever e se matricular no curso em www.idiomasead.com.br E lá você escolhe o curso de francês básico, tá? Que é o curso da professora Cristiane Alencar, que foi lançado e já vai estar com um montão de aulas pra você fazer. Você pode pagar pelo curso, olha só, seis parcelas de 50 reais e você ganha uma camisa dessa aqui, ó, da rede pedagógica. Vale muito a pena. A gente espera você pra esta jornada. Eu vi aqui, né, a carinha da professora Juliana Mello, que é a professora de alemão. Ela vai estar conosco aqui lançando o curso de alemão no dia 20 de junho, tá? Então coloque aí na sua agenda. Vamos estar aqui com a professora Juliana Mello no dia 20 de junho às 19 horas lançando o curso de alemão. E no dia 21 de junho às 19 horas vamos estar lançando o curso de inglês, tá? O curso de inglês básico com o professor Nils Nilsson que vai nos dar um alô, né? Vai nos dar um alô, vai fazer uma live aqui. Não uma, na verdade duas lives nesse dia 21 de junho lá da Suécia lançando o curso de inglês. Então, pessoal, estamos com esse projeto de educação bilíngue na rede pedagógica com muitos cursos bacanas. Mas hoje eu quero enfatizar o curso de francês básico da professora Cristiana Lencar que está realmente muito legal, muito bacana. Faz lá, a gente se encontra nessas aulas, tá? E vai ter um monte de live no curso, um monte de recursos interativos. Você vai adorar e vai aprender de verdade. Ela diz também pra você seguir, né? O Instagram do curso de francês que ela vai alimentar. É francês.rp no Instagram, tá? Você pode seguir que é a página do curso de francês da rede pedagógica, tá? Joia? francês.rp Foi muito bom estar com vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui pra quem está aqui conosco ainda. Deixa eu ver a Lídia Gadelha. Um abração pra você. Lídia, obrigado por participar aqui com a gente, né? Aqui a professora Cíntia Ferreira. Um abração pra você, querida. Muito legal ter você aqui nessa live. Amélia Aninha, né? Uma pessoa muito querida. Muito legal. Creuza. Olha só, tem um montão de gente aqui. Maristela, Daniela Santos. Olha só, um abraço pra todas vocês. Fiquem com a rede pedagógica. Aqui é bem legal pelo seguinte, nós temos esse montão de cursos, um montão de conteúdo muito relevante que você pode acessar gratuitamente. Ou então acessar pagando muito pouco. Tá joia? Eu estou também recomendando esse curso de francês para adolescentes. Olha só. Adolescentes, né? Que estão aí muitas vezes perdendo tempo, né? Aí com jogos digitais em excesso. Podem fazer um curso de francês agora nessa fase de isolamento social. Isso vai fazer uma diferença tremenda na vida dos adolescentes, tá? Eu lembro, gente, eu fui ler uma biografia uma vez de um economista chamado Alfred Marshall. Ele foi professor do Keynes, John Keynes, aquele John Maynard Keynes famoso, né? Lá que inspirou o New Deal depois da quebra da bolsa de Nova York. E esse Alfred Marshall contou o seguinte, que o pai dele que era matemático disse, olha, você vai parar de jogar xadrez, você tá jogando muito xadrez e em vez de ficar jogando xadrez o tempo todo, você vai estudar matemática. E Alfred Marshall, então, parou de jogar xadrez e ficou estudando matemática e se tornou um grande matemático, um grande economista que transformou o mundo. Muitas vezes, né? Lógico que é muito bom você incluir jogos, né? Hoje você pode fazer uma coisa bem equilibrada, mas jogos, né? Em excesso. Vídeos, né? Vídeos lixo que não levam a lugar nenhum. Às vezes a criança fica vendo um montão de vídeo nenhum atrás do outro com conteúdos muitas vezes não apropriados para a idade delas. Em vez de fazer isso, de perder tempo com isso, as crianças podem, né? As crianças a partir de 12 anos e os adolescentes podem fazer um curso de francês, né? E nós recomendamos aqui o curso da professora Cristiane Alencar. E também para as pessoas da terceira idade que já se aposentaram aí e estão contentos, né? Gente, é muito bacana fazer o curso de francês, tá? E usar, né? Hoje em dia você pode fazer também diálogos com pessoas da França, pessoas do mundo todo, tem muitos grupos na internet. Você pode utilizar o seu francês, né? E faça o curso aqui na rede pedagógica porque vai ser bem bacana. Vamos ficar juntos, gente. Vamos nos ajudar. Você ajuda, né? A gente, a gente ajuda vocês. A gente faz uma corrente, né? De corações, um montão, milhões, infinitos corações ligados uns com os outros e a gente se ajuda e fica mais forte, tá joia? Sem segundas intenções. A intenção é revolucionar a educação no Brasil e no mundo. Vamos juntos, tá joia? Você faz parte da rede, eu também faço parte da rede. Boa noite pra vocês. Foi um grande prazer estar com vocês. Quero cumprimentar a todas e a todos que estão nessa live na pessoa de Luciene Gomes. E também quero cumprimentar a todos que vão assistir essa live nas demais mídias sociais depois, né? Que não estão aqui presentes. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa da Meire Eliane. Forte abraço pra vocês, gente. Foi excelente, foi ótimo estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite.